Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está aqui hospedado no Tall Place. Tall Place e suíte, porque ele é da rede Mario. E aqui tem dois, tem um suíte e tem o Tower. E claro, tem uma lua bonita hoje, aqui em Orlando. E vou mostrar para vocês a parte coletiva do hotel. Eu diria que é altamente agradável e o valor próximo de mil reais a diária, ok? Aqui no primeiro piso ou no térreo, você sai do estacionamento, vem aqui nessa parte, tem o estacionamento nessa primeira linha, na segunda linha e mais duas linhas lá para estacionar. Pode vir aqui nessa área coletiva, ficar nesta sala, assistir os jogos. Geralmente tem gente assistindo os jogos aqui, porque eles gostam desse campeonato e especificamente aqui no basquete ou do futebol americano. Fica uma família lá, outra aqui ou aqui. Vem nessa área, tem os banheiros e tem essa área aqui, que é a parte do café da manhã. Tem mais uma área muito grande aqui, todo esse corredor. mais elevadores aqui, já anunciando aí o caso do parque do Epicote, já comentando aqui o anúncio do Magic Kingdom e brincadeiras aqui no chão. Uma sala, antessala aqui, claro. A pessoa chega, liga a televisão e assiste, como eu falei, nessa parte, conversa, mesa americana, outras salas e mais o hall aqui, na margem, no contorno da piscina. Então, quer dizer, tem muito lugar, tem muita área coletiva para assistir, para conversar. Mapa de alguns lugares você tem aqui também. E aqui é a parte que você faz o check-in. Pega informações, a loja de conveniência, tem pessoal chegando aqui, né? Da recepção, tem funcionado o dia, mais outra área aqui, né? É bastante longo aqui, né? A secretária aqui, se quiser trabalhar, então você pode imprimir, ver internet, fazer uso, né? Tem outra área para a parte de estacionamento, que é a recepção aqui, né? E, claro, o tempo inteiro nós estamos contornando a piscina, né? Então, nós temos a piscina para contornar e, claro, precisa acionar aqui com o seu cartão, né? E entrar aqui, tá? Bastante frio nessa parte aqui, tá? A piscina que eu vou passar pela outra ponta para mostrar para vocês. E já que eu estou dando só a volta nesse, nessa parte aqui da recepção, tá? Aqui, como eu disse para vocês, a recepção, mais uma sala aqui para você conversar, curtir, é... Com as pessoas aqui, por exemplo, tem mais uma, tá? É tudo isso aqui, pessoal, é muito longo essa parte aqui, tá? Abajur imenso, lustre imenso, desculpa. Aqui, se você quiser ficar curtindo, depois vou mostrar para vocês também a questão. O pessoal comendo pizza aqui, conversando, geralmente da mesma família, pede um drink, vê televisão, faz toda essa parte aqui da recepção, tá? Joga um bilhazinho, tem mais mesas aqui, outras lá, tá? Tem os jogos, se você quiser carregar o seu cartão, e vem aqui e joga a sua pontuação, tá? De jogo, aqui do Caio Jet Point, né? Que vai caindo dentro dos copos e fazendo os jogos ali, ou aqui, o antigo fliperama, entendeu? Jogou aqui e vai fazendo o seu jogo. Esse caso aqui tem um tema do Jurassic Park. Nesse aqui, tem um tema do 007, né? Esse aqui, do Homem-Aranha e do Vernon. E aqui, os da Marvel, né? Então, você joga e todos vão valer os pontos que você quiser. E o antigo, muito gostoso esse aqui, eu jogava muito essa parte aqui, tá? Joga e vai curtindo. Outros elevadores, tá? Banheiros, aqui o restroom, tá? Vem aqui e vai pra área da piscina também, tá? Mas vou seguir a outra sala de game, né? Lá é uma e aqui é outra, que o pessoal tá jogando aqui. Tem dois adolescentes jogando aqui, outras máquinas nessa linha. O que você quiser jogar aqui, sentou, põe o seu cartão com crédito e joga aqui à vontade. Alguém quiser ir pro parque, se quiser ficar no hotel, se quiser ir jogando, é aqui, tá? E aqui, onde você carrega seus cartões. No caso aqui, tá? Põe o cartão, põe a pontuação que você deseja, touch, tá? Põe o cartão aqui, numerou o crédito que você queira e começar a jogar. E aqui, tudo é o café da manhã, tá? O café da manhã, que você tem toda essa parte, nos três lados da coluna. Televisão ali na ponta, outra televisão aqui, mais outra aqui e outra lá. E mais quatro ali pra frente, tá? Então, aqui de manhã é sempre uma agitação só, tá? Abre essa porta aqui e aquela lá. E aí começa a servir o café da manhã. Seis e meia eu já tenho café da manhã. E se quiser café, se quiser chá, agora tem aqui todos disponíveis. Água quente, servindo, etc e tal, tá? Se desejar açúcar, por exemplo, ou açúcar mascavo, ou açúcar mascavo em produtos, você pode fazer esse uso aqui, ok? Então, é muito comum as pessoas vir aqui e pegar alguma coisa pra servir, ok? Abre essa porta, como eu já comentei, e vem nessa outra parte aqui, tá? Cadeiras, tem uma saleta aqui também do café da manhã, são quatro ambientes, ou quatro lugares aqui, ó. Um, dois, três e quatro. Aí vem um biomba aqui, uma mesa maior e fica aqui nessa parte com essa dupla aqui, mais solitária ou mais sozinha, né? E, pra completar a última parede, mais elevador, mais banheiros, tá? Aqui banheiros pra... Pra os dois lados, tá? E aí tem a academia aqui, a nossa direita, tá? De manhã, quando passa aqui, já tem seis e meia, sete horas, tem pessoa. Como nesse momento tem, umas dez da noite aqui nos Estados Unidos, tá? Mais televisão, se você queira, tá? Lá sai pro lado o estacionamento que eu tinha visto na outra ponta, mostrado na outra ponta, aqui também. Aquele vermelho ali, a cancela quando aciona com cartão. Elevador aqui, lavanderia, vem aqui, põe as moedas e paga pra passar, pra usar a lavanderia. Dessa área coletiva, tá? Pelo barulho, tem máquina ligada, tá? Então, a pessoa põe dois dólares e cinquenta, três dólares, põe. E tem duas fazendo a secagem, tá? E aí deixa daqui a uma hora, que é o ciclo da máquina. Daqui uma hora, uma hora e meia, vem e pega, tá? E a parte final dessa área coletiva, tá? Está exatamente nesse aspecto da sala. Naquele canto, a direita, o elevador. E o outro canto, a saída, onde eu iniciei. Elevadores, banheiros, etc e tal. E aqui, nessa sala, quando eu passo pela manhã, tem palestras, tá? E esse é o nome da sala, tá? Entrou, tem mesas e cadeiras, uma mesa, mesas bem grande, cadeiras bem grande. E aí a pessoa vai pra palestra, ó. Também a mesma coisa, entra aqui e lá na sala, tá? E esse é o nome da sala. Então, ele vem aqui, toma um café, eles colocam o rechou aqui, as mesas e vem aqui, ó. Mesmo nome, representando a sala aqui. Duas entradas. E claro, mais uma sala aqui, tá? Essa sala palma, tá? Eles consideram, ó, ocupação máxima dessa forma, como nas lojas. Hoje eles controlam a quantidade de pessoas e ficam fazendo a fila. Então, entra-se aqui e faz ali, tem a palestra. Eu adoro esse ambiente com relação à palestra. Pessoas, empresários, coach, executivos, funcionários de pequeno, escalão, do alto. Então, nesse sentido, é muito positivo aqui, tá? Vou finalizar essa parte da matéria aqui, mostrando pra vocês, ó. Então, aqui, essas portas devem ser utilizadas só por segurança. Por segurança, por favor, use a chave, né? Que é o cartão aqui, tá? Então, vem aqui, puxa a porta e faz a parte da piscina aqui. A parte da piscina, como eu disse pra vocês, está bastante frio, tá? Passa aqui e nós vamos passar lá no limite da... Da lareira aqui, que é fogo de verdade, tá? A piscina é ligada e, de vez em quando, o elevador está molhado, que é a criançada, a moçada, os adolescentes, vêm aqui e brincam nessa hora. E aí não tem hora muito pra eles. Embora a água seja só controlada a temperatura, é uma água, uma área bastante fria, tá? E o que nós estamos vendo nessa área é externo, mas tem outra parte lá, lá na parte de cima, né? Ó, aqui, outro ambiente pra conversar, ela está acesa. Às vezes eu vejo as pessoas jogando, às vezes eu vejo o pessoal da reunião, tá? Tá? Bastante quente e bastante grande, tá? Só pra vocês terem uma ideia, tá? Aqui é maior do que um bambolê, tá? Um bambolê de brincar, de acinturar, tá? Então, ela esquenta, ó. Tá com o céu aberto, mas ela fica bastante quente você sentando nessa distância aqui, tá? Então, as pessoas conversam. A área de lazer aqui, tá? E aí, você finaliza o seu dia e depois vai pra noite, ok? Portanto, seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. E claro, inscreva-se, dá uma força pra nossa produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.